De volta ao vivo para toda a região, bom, você que está acompanhando o jornal já sabe que nós já falamos aqui que a toxina butolínica, né, o botox que todo mundo conhece, pode ser usado aí, por exemplo, para corrigir o estrabismo. Bom, agora você sabia que essa substância também pode ajudar na reabilitação física de pacientes? Pois é, é o que a Carla Esquizato mostra pra gente. Daniela tem 30 anos. Quando completou 26, foi diagnosticada com uma doença raríssima, conhecida como doença de Wilson. Maria Antônia, a mãe da Daniela, conta que a filha ficou vários meses sem mexer nenhum membro do corpo e correu risco de morte. Começou assim com um problema na fala e em dois meses paralisou tudo. Ficou na cama, sem falar, sem engolir nem a saliva, nada, nada, nada. De lá pra cá foram muitos exames e tratamentos. Hoje ela está reabilitada, mas ainda anda com uma certa dificuldade. O que afetou mais foi a fala e a deglutição, que a alimentação dela está muito difícil. Agora, a mais, que é o andar, já voltou quase normal. A doença de Wilson é hereditária, onde a principal característica é o acúmulo tóxico de cobre nos tecidos, principalmente cérebro e fígado, o que leva o portador a manifestar sintomas neuropsiquiátricos. Os membros também ficam comprometidos. Mas o que muita gente não sabe é que a toxina butolínica pode ajudar esses pacientes a voltar a ter os movimentos. A aplicação é feita através de injeção diretamente no músculo afetado, o que garante efeito mais localizado e reduz a incidência de efeitos colaterais. Então vamos melhorar a função, vai deambular melhor, vai conseguir manusear as coisas melhor, vai melhorar a dor. Então são vários focos que a toxina pode ter de acordo com a característica do paciente. O médico explica que não existe um período determinado para o tratamento. Tudo vai depender do resultado em cada paciente. Depende muito do paciente. Se ele relatar melhor, a gente sempre vai estar aplicando. A reaplicação é em torno de 4 a 6 meses. Se ele continuar com a melhora, a gente continua as aplicações. A partir do momento que ele já está reabilitado, não está vendo mais melhora, ou teve alguma reação adversa, a gente interrompe o tratamento. O método, além da estética, está sendo usado para tratar várias patologias. Tanto que o assunto foi discutido durante um congresso brasileiro em Rio Preto. A toxina botulínica, que na verdade é uma toxina, ela enfraquece o corpo. Na doença, quando ela está no corpo todo, chama botulismo. Mas quando a gente aplica num pedaço do corpo, a gente enfraquece aquela região para poder movimentar melhor. Se é, por exemplo, na perna, e a pessoa estava com a perna muito dura, a gente consegue fazer com que a pessoa ande com um pouquinho mais de leveza e fique mais funcional.